Está no ar o Tecendo Amanhã, um programa que é uma parceria entre a TV Comunitária do Rio e a TV Comunitária de Brasília, com o apoio de diversas emissoras comunitárias e rádios que serão saudadas aqui nesse programa que tem como tema Ziraldo e a BR Distribuidora, histórias importantes da nacionalidade trazida por esse grande mestre que está aqui na tela com a gente e que eu imediatamente passo para o nosso parceiro Beto Almeida, que eu tenho a satisfação de estar junto com ele já há algum tempo aqui no trabalho da TV Comunitária do Rio e da TV Comunitária de Brasília, para a saudação inicial, a apresentação do tema e do nosso entrevistado. Venha, Beto, com a palavra. Muito boa tarde, Moisés. Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui no programa Tecendo Amanhã, que hoje tem por finalidade fazer uma justa, porém não esgotará evidentemente o tema, uma justa homenagem ao grande brasileiro Ziraldo, mineiro de Caratinga, que foi mestre do nosso design, da nossa charge política, do nosso desenho, da literatura infantil, da literatura de indignação, de cidadania, mas também um outro lado que é pouco conhecido e é por isso que nós que tivemos a honra de ter aqui a presença de um expert em petróleo, porque Ziraldo, vejam só, deu uma enorme contribuição na formação da BR Distribuidora, sendo ele próprio, ele próprio, um apaixonado e um estudioso da função energética e soberana do petróleo. Para isso nós temos a presença aqui conosco do economista Silvio Massa, que foi exatamente superintendente da BR Distribuidora, uma estatal criada pelo presidente Ernesto Geisel, lamentavelmente já foi privatizada no governo Bolsonaro, faz uma falta imensa, mas hoje nós queremos homenagear Ziraldo e é por isso que o testemunho de alguém que esteve junto lá dentro, vivendo não apenas com o Ziraldo, mas daqueles talentos que o acompanhavam para criar a marca, para criar o charme, para criar o apelo nacional, o apelo soberano da BR Distribuidora em favor do Brasil, dos caminhoneiros, do povo brasileiro, da economia nacional. Silvio Santos, Silvio Campos, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, Silvio Massa Campos, e seja muito bem-vindo ao Tecendo Amanhã. O que você pode nos contar dessa faceta maravilhosa do grande Ziraldo? Beto Moisés, em primeiro lugar, agradeço o convite e me sinto honrado em rever a figura do Ziraldo ultrapassando simplesmente a folhinha que ele criou para a BR. Ziraldo tinha uma dimensão dentro da Petrobras, dentro da BR, que era a superintendência na época, muito grande. Ele nos assessorava, nos aconselhava e abria caminhos. No momento em que o Aloysio Magalhães retorna da Alemanha, praticamente para concluir o projeto da BR, substituindo a antiga logomarca, que era um losango que prendia a palavra enorme Petrobras, de azul e branco, e o Aloysio Magalhães, com a genialidade dele, ele traz o verde, o amarelo e o BR. Esse BR consegue praticamente 670 verbetes comerciais onde existe BR. Se você disser obrigado e passar um travessão em cima do BR de obrigado, você tem uma associação imediata com a BR futura empresa de petróleo, de distribuição. Se você disser lubrificado, tem o BR de lubrificado. Se você disser autoestrada BR 140, basta você botar um travessão para você associar. E mais ainda, a palavra Petrobras contém BR. Então, bastaria você, na palavra Petrobras, colocar o travessão. Quando o Aloysio vem fazer essa exposição para nós fecharmos, concluirmos o contrato, o Fernando Perissé, que era o chefe de comunicação da superintendência, tinha amizade com o Ziraldo. E convido o Ziraldo para assistir à exposição do Aloysio. E o Ziraldo se encanta, se envolve, mergulha profundamente naquela riqueza técnica, profissional, e naquela riqueza de apresentar algo nacional, algo brasileiro, algo que contagiasse o cidadão e depois o consumidor. Com as cores, com o desenho, liberando a antiga logomarca para o novo símbolo, que, no final, a Petrobras termina apropriando-se do BR também, no lugar da própria palavra e das cores. Finalmente, manda aprovado o contrato do Aloysio. O Ziraldo, então, queria contribuir de forma instrumental. E aí surge a ideia de fazer uma folhinha. Ele vibra com essa ideia, já que ele participava das reuniões, mas não tinha ainda sido convidado para instrumentalizar. E aí ele realiza essa folhinha magistral para ser distribuída a todos os caminhoneiros do Brasil. Todos eles. Uma homenagem ao homem que faz o transporte pesado. Muito bem. Ele traz também, além da folhinha, ele faz as sugestões de trazer o Enfio, aquela cabeça pensante de preocupação com educação. O Enfio tinha uma preocupação com educação enorme. E ele faz a exposição nos encontros de que o botequim e o posto de gasolina eram os dois recipientes mais sujos do país. Então, a BR deveria transformar esse locus como um exemplo. E aí ele sugere que o frentista deveria usar o macacão branco como sinal de limpeza. Que a BR deveria ter uma Kombi circulando em função da limpeza dos postos. Que a arquitetura deveria ser modificada. E aí nós tivemos o apoio de um grande brasileiro na prefeitura chamado Paula Soares, possível. Então, o Paula Soares, aquele autor do viaduto que tem do túnel Dois Irmãos, Paula Soares é o autor do projeto da expansão da praia de Copacabana, contratando os portugueses, era um engenheiro fantástico. E também fez parte do grupo dos intelectuais nacionalistas, dessa pleia especial que foi constituída para criar a BR. Então, Paula Soares, na expansão de Copacabana, nós negociamos todo o asfalto para o Rio de Janeiro contra certas áreas privilegiadas para a instalação dos postos de gasolina, desde que houvesse uma radical transformação da arquitetura. E você encontra no Rio de Janeiro os melhores exemplos de uma arquitetura para postos de gasolina revolucionária. O posto da Catacumba, ali na Lagoa, foi prêmio na Alemanha. O Paula Soares empresta o arquiteto Dilson Pereira e ele realiza todos os projetos revolucionários na Castelo Branco, em São Paulo, em Maceió, na Paraíba, no Ceará. Onde nós pudemos realmente fazer a transformação da arquitetura, nós fizemos, sob influência desse conceito novo de entrar no mercado. Então, a BR entra no mercado com um novo símbolo nacional, a BR entra com uma apresentação dos prestadores de serviços extremamente educados, preparados, simplórios, na função mais simples possível, mas protegidos pelo tipo de apoio que a gente dava. A gente dava instrução, a gente dava apoio físico, material, para os donos de postos. Muito bem. A partir daí, o Ziraldo, que tinha a Petrobras como um ponto de orgulho, ele se orgulhava porque ele sentia que a Petrobras, sob o domínio da tecnologia, ela seria o trampolim para os outros setores, provando que o brasileiro era realmente capaz de transformar estruturas, estruturas sensíveis, difíceis, em sucesso. E a Petrobras termina realmente demonstrando essa liderança na geologia, na geofísica, em águas profundas, etc., com vários prêmios. Tudo isso foi discutido naquela época no pensamento do Ziraldo de como a Petrobras seria um exemplo físico de processo para o resto do país. O Empil elabora uma cartilha, está registrada, onde tem o Zé Moita e o Lula. O Zé Moita é aquele que engana, é aquele que está habituado à sujeira, não quer modificar o macacão, não quer lavar as mãos. E o Lula é aquele frentista que vem para corrigir. Então, ele faz essa cartilha e ele era dono de uma ética extremamente que merece todo aplauso possível e respeito. Ele considerava a cartilha um serviço público, ele não quis cobrar, ele não cobrou. Nós pagamos ao Ziraldo, nós pagamos ao Aloysio, nós contratamos a Djanira por uma deficiência momentânea dela, financeira, com o auxílio, inclusive, do Carlos Alberto Vieira, que era presidente do Banerj, é preciso que se diga isso, que foi um bom sócio para a gente apoiar todos esses intelectuais, torcedores da Petrobras, gente autêntica, verdadeira. Então, o Ziraldo teve uma participação que vai além da folhinha. Geralmente, a gente diz, ah, o Ziraldo e a folhinha para os caminhoneiros. O Ziraldo foi mil vezes maior que a folhinha. Na hora do lubrificante, ele diz, só tem uma pessoa capaz de criar um símbolo do lubrificante, que é um poeta concretista, da outra ordem, que é o Décio Pignatário. Olha só. Nós vamos ver o Décio, e o Décio na hora, quando vê a palavra lubrificante com BR e o travessão do Aloysio, ele diz, lubrax. Matou a parada na hora. Genial, genial. Genial, genial. Então, Silvio, eu queria deixar registrado aqui que nós não falamos ainda. Nós estamos aqui com o Silvio Massa, conversando sobre a participação do Ziraldo, que nos deixou recentemente, e a BR Distribuidora. Silvio Massa entende de tudo, de Petrobras, de BR, e está dando uma aula aqui para a gente dessa história. Mas eu queria aqui aproveitar, antes da próxima intervenção do Silvio, registrar que o Tecendo Amanhã é uma parceria também que envolve, e queríamos agradecer as TVs comunitárias do Rio, de Brasília, a TV comunitária de Belo Horizonte, a TV comunitária do Recife, a TV comunitária de Curitiba, a TV comunitária de Florianópolis, a TV comunitária de Ourinhos, do interior de São Paulo, a TV R Sul, de Santa Catarina, e as rádios Manaua, de Porto Alegre, Cultura AM, de Curitiba. Silvio, encantado aí com as suas colocações, eu queria que você também levantasse a bola aí sobre o seguinte, por que você acha que esses segmentos aí da intelectualidade, do traço, do humor, etc., se envolveram com uma empresa estatal, se envolveram com essa questão da nacionalidade? A gente, quando você estava falando, eu fiquei pensando lá nos idos de 1930, o envolvimento de grandes figuras intelectuais do Brasil também com a construção do país, com a Revolução de 1930 e o governo de Getúlio, eu lembro de Heitor Villa-Lobos e diversos outros que se envolveram também nessa construção do país. Você vê, nesses segmentos que você está contando para a gente, do Ziraldo, do Enfio e de outros, essa chama que é a questão nacional presente? Não há dúvida, não há dúvida que a elite dos anos 30 e a elite dos anos Jango, que eu prefiro colocar dessa forma, porque o Jango reuniu também uma pléiade de intelectuais ao lado dele para reformular praticamente toda a estrutura nacional. E esse grupo que se reuniu na superintendência e depois na BR vislumbrava esse instrumento como um meio de transferir para o resto do país o exemplo da Petrobras. Se a Petrobras fosse vitoriosa na auto, mantendo o abastecimento garantido com matéria-prima própria, era uma grande vitória. Nós não tínhamos energia até então, éramos importadores de petróleo. O mercado era dominado pelas multinacionais e o Gós Monteiro, na época do Getúlio, o Gós Monteiro teve a percepção de dizer nós precisamos criar uma defesa do petróleo. E aí foi criado o Conselho Nacional do Petróleo com o general Horta Barbosa. Quer dizer, esse grupo que criou células de nacionalidade, criou respeito. Esse respeito veio do grupo Vargas, do grupo Jango, e ainda, queira ou não queira, de um grupo liderado pelos generais tipo Geisel. Então, desapareceu. A elite brasileira, segundo grandes pensadores, é a pior elite do mundo, a atual elite brasileira. Eu acho que desapareceu completamente todo aquele setor industrial que defendia com unhas e dentes. Eu sei porque eu tive contato com todos eles, na área de cimento, na área de celulose, na área, tudo para colocar a BR dentro dessas unidades industriais. E eu sentia que havia realmente da parte industrial, empresarial, uma vontade de país independente. desapareceu. E isso, hoje, eu constato com dois números. 45% do capital da Petrobras, hoje, está na mão dos fundos americanos. Quer dizer, ela gera dividendos para manter os aposentados americanos. Isso foi dito pela Hillary Clinton. Não peçam aumento, porque nós tiramos o dinheiro deles para dar para vocês. É declaração da Hillary Clinton, afaziguando o aposentado que estava pressionando por melhorias. Então, hoje, com muita tristeza, eu vejo você, a Petrobras, participando de uma farsa. A BR foi privatizada. E o símbolo mantido na empresa privada é o símbolo da BR. O atual presidente da Petrobras, o atual presidente da Petrobras, toma um susto ao se entrevistar com empresários chilenos e paraguaios que disseram que o símbolo BR no Chile e no Paraguai aumentam as vendas em 25%. Para ele, tem declaração dele, dizendo que causou estupefação. E eu pensava, eu escrevi três ou dois artigos condenando essa farsa da Petrobras participar juridicamente de um contrato onde eu não sei se a empresa que adquiriu a BR paga algum royalty pelo uso da marca BR. Eu sei que se alguém quisesse um posto com a logomarca da Petrobras, teria só que garantia a remuneração da Petrobras com os seus produtos, a margem dos seus produtos. Eu não sei se a Vibra, hoje, paga alguma coisa para usar o símbolo da Petrobras. Recentemente, com esses artigos, eu esperava que o presidente juridicamente mandasse analisar a pertinência de ter vendido a BR e ter doado a marca por 23 anos. Ele vem a público e diz que vai manter os mais 10 anos e depois não quer mais ceder a marca. Eu esperava uma outra reação do atual presidente da Petrobras. Mas... O cancelamento dos contratos. A análise, por que foi feito isso? A Petrobras tem alguma remuneração por ceder a sua logomarca? Até onde uma empresa como a Petrobras, cuja origem é uma origem nacional, popular, de origem do povo, pode participar de uma farsa? Nós estamos enganando o consumidor dizendo que aquele posto é BR. Não é. É uma mentira. E me dá muita tristeza ver a Petrobras, o Conselho de Administração, lavar as mãos a esse fato. Isso é incompatível com o quadro que eu estava descrevendo de convivência com homens como Ziraldo, como Enfio, como Aloysio Magalhães, um intelectual de primeira ordem. Todos eles de esquerda, todos eles nacionalistas. E vou revelar uma coisa para você. A folhinha do Ziraldo, o presidente Gás, eu pedi uma cópia. A folhinha da de Janeiro, o presidente Gás, eu pedi uma cópia da folhinha. Não houve restrição nenhuma a mim pela assinatura desses contratos. Já tinha declarado isso para o Beto. Quer dizer, eu nunca sofri nenhuma reação por contratar gente do Pasquim, gente de esquerda e gente que era condenado, como a de Janira. De Janira tinha acabado de sair da prisão quando nós, por intermédio do Ziraldo, fizemos o contrato de Natal com ela. Então, esse é um momento muito especial da história da BR, da história da nossa história. E que, lamentavelmente, me parece que se apaga lentamente por falta de uma elite. Nós não temos representantes na elite. Nós temos negociadores, ajustadores de conveniências. É lamentável você não ter autonomia. Você vê agora o caso da Vibrais. É realmente lamentável. Quase que a gente perde a Embraer. Quase que a gente perde a Embrapa. Quer dizer, hoje você tem a agroindústria, se deve a Embrapa, se deve a pesquisa. Quer dizer, essa capacidade do brasileiro nos vários campos é fenomenal. Não é divulgada. E eu pensava que essa capacidade geraria uma elite compatível com essa capacidade. Apagou-se. É verdade. Silvio, eu queria só lembrar o seguinte. Tenho me poupado de fazer as perguntas porque as suas explicações bastam por si mesmas. Mas eu gostaria de pedir a você o efeito de um passo adiante da construção da Petrobras, depois da conquista do petróleo nosso, que era a BR, quer dizer, uma empresa estatal criada pelo presidente Geisel, que havia sido um tenentista que lutou junto com Vargas da Revolução de 1930, que tinha um corte nacionalista, estatizante, e que buscava a genial intervenção, interlocução com o melhor da nossa intelectualidade, das artes plásticas, para gerar uma chama de nacionalismo, uma chama de soberania, por meio de algo que é indispensável para que um país possa se declarar soberano, soberano se tiver energia. essa junção genial, como é que ela se deu? Ela se deu... Eu acredito que esse grupo... Quando eu vejo os filmes antigos, eu vejo o Geisel acompanhando o Jango, ao lado do Jango. Eu não sei se ele foi na casa militar do Jango. Eu vejo o Geisel junto do Getúlio. Eu vejo o Geisel secretário de Fazenda na Paraíba, com o Zé Américo. É verdade. Então, esse grupo geisiano, Ivan Mendes, general Pio dos Santos, e vários outros que o Geisel apropriava, e o Geisel com autoridade, eu não falo dos irmãos do Geisel, eu falo do Ernesto Geisel. Os irmãos do Geisel é outra história. Muito bem. O Ernesto, ele gerou, sem dúvida, esse trend nacional de respeito, de soberania, de luta. Basta ver o contrato do lubrificante com a Chevron. A minha luta com a Chevron foi enorme, porque o que fez a Chevron, que era dona da tecnologia, e nós precisávamos ter esse contrato de tecnologia. A Chevron quis impor que na lata do lubrificante, a palavra Chevron era desse tamanho, e a palavra Petrobras era desse tamanho. Um ano depois, a Chevron diminuía um pouquinho o nome dela, e a Petrobras aumentava um pouquinho. Em 20 anos, a Petrobras era grande e a Chevron era pequena. Com isso, você praticamente colocou a marca Chevron no mercado. Hoje não existe, ficou só a Lubrax. A luta foi infernal para a gente manter a tecnologia da Chevron e não permitir a divulgação publicitária da Chevron nas latas da Petrobras. Obtivemos aqueles receios divulgados pela ESSO de que a gente ia comprometer os trens com o lubrificante, ia comprometer os navios, toda uma divulgação, na época, fake news, na época. E tudo isso a gente foi combatendo e o Geisel foi firme. Ele disse, não, o contrato vai ser esse, pode assinar desse jeito. Então, eu tenho vários exemplos de firmeza nacional de combate. Ele batia de frente. Hoje em dia, você não tem gente para bater de frente. Você tem gente escolhendo para ficar ao lado. Ao lado do poder financeiro, ao lado, você vê, não há realmente uma reação em relação à auditagem da dívida. há um silêncio completo no pagamento dos juros que praticamente absorve metade do orçamento federal e há um silêncio completo de toda a sociedade. Quer dizer, nós não temos, Beto, Moisés, nós não temos, lamentavelmente, não temos elite. Tem que partir para a educação para formar novas camadas na sociedade. É impossível se continuar desse jeito. Agora, Silvio, eu queria levantar um assunto que é essa questão da mudança que, com o golpe que deu a presidenta Dilma, a mudança do regime lá do petróleo, que é a questão da partilha. Até que ponto essa questão do controle sobre a riqueza do petróleo do pré-sal está expresso na política da partilha foi uma questão que interferiu nessa intervenção golpista, usando o judiciário e tal. Como é que você acha que isso a gente seria fundamental retornar? Nem há dúvida. que você analisa essa questão. Se você considerar em paralelo a política da Noruega, o que a Noruega defendeu e defende a sua riqueza mineral, o seu fóssil, para o bem do país, o projeto inicial da partilha era um projeto onde a renda petrolífera teria destino na educação e na saúde. A renda petrolífera era... Hoje em dia, você cobra praticamente, temporariamente, o mínimo possível de imposto na exportação. É um crime contra o país. Você não fixar praticamente o imposto sobre essa matéria-prima. É um imposto baixíssimo. Não existe no mundo. A Rússia cobra 40%. Toda a Arábia Saudita, Idem, 28%. Você não tem paralelo no mundo. O Brasil faz uma concessão às multinacionais na exportação do petróleo bruto, que é criminoso. É criminoso contra a economia nacional. O projeto inicial era um projeto destinado a uma renda petrolífera, destinado à educação, ao resgate da educação, ao resgate do SUS. E aí, você praticamente, além da dívida, você não tem esse viés de geração de receita pública. Agora, Silvio, como é que você pode descrever aquele ambiente? porque estava num momento politicamente de arbítrio, duro, não havia liberdade democrática, no entanto, esses intelectuais nunca foram aceitos, você não sofreu nenhuma pressão por parte do presidente da Petrobras, que era o general Geisel, e, ao mesmo tempo, eles mantiveram suas posições fazendo do Pasquim, fazendo suas charges, lutando, inclusive, o Ziraldo, você dizia que nosso objetivo é homenagem ao Ziraldo aqui, lutando, inclusive, contra os contratos de risco. Você podia contar algumas passagens disso? O Ziraldo tinha uma frase que era uma frase sagaz, ele dizia eles têm que respirar. Essa frase, para mim, dizia o seguinte, eles não podem mexer em tudo de uma vez contra todos. Então, eu acredito que o objetivo maior do presidente Geisel, que conhecia o setor de petróleo, porque ele foi do Conselho Nacional de Petróleo, ele conhecia o mecanismo de transferência de renda a partir dos preços, seja na importação do petróleo bruto, seja na distribuição dos derivados, ele conhecia muito bem como se formavam esses preços e aquilo era um crime contra o país. Então, o presidente Geisel, por conhecer tecnicamente o assunto, ele sabia que, na formação dos preços, as multinacionais incorporavam os ativos imobilizados o que pudesse. Tem um filme chamado do Cotinho, Cabra Marcado para Morrer, onde passa num certo instante no interior da Paraíba dois tanques enormes, onde está escrito Texaco. Veja só, aonde pudesse incorporar ativos nos balanços para solicitar o CNP, o reajuste dos preços, eles incorporavam. Isso o Gás eu conhecia, e o Gás eu dizia, só tem uma saída, nós temos que criar um parâmetro de custo para poder fixar o preço justo para o consumidor brasileiro. E esse parâmetro foi a BR. Tanto assim é que a AESO sai do mercado brasileiro quando dominava 30%, já não conseguia mais controlar os preços, a seu bel prazer. A Texaco, a Atlantique, a mesma coisa. Então, há um diálogo muito interessante da visita do presidente Gáser a Londres, quando a rainha perguntou que tipo de inglês o presidente Gáser gostaria de ter no Brasil. E ele, ironicamente, diz exatamente igual ao Peter Landsberg, que era o presidente da Shell, que tinha sido piloto da RAF, e que era um brigador pela Shell enorme. Esse basta botar homens ingleses iguais ao Peter respondeu na bucha para a rainha. Esse é um fato muito interessante. Então, dificilmente a gente encontra a Petrobras, recentemente, teve um presidente general e veja que esse cidadão dizia que a Petrobras devia se preocupar com o Estado, mas ele não diz quem é o mercado, ele não diz quem compõe o mercado, para onde vão os destinos gerados no mercado. Essa, você ouvir isso de uma pessoa das Forças Armadas que, veja recentemente, agora, um mês atrás, o avião trazendo o chanceler russo, Václove, em Brasília, precisou, o avião dele precisou de abastecimento. A empresa Vibra recusou-se a fornecer o querosene de jato, porque sofreria restrições dos americanos. Nossa! Você veja que ponto, na Guerra das Malvinas, você teve a Shell e a ESSO em Buenos Aires e em Mendonça que se recusaram a abastecer os aviões argentinos. Então, você não ter uma BR num caso de um conflito é um problema muito sério. Isso preocupou, naquela época, o general Gós Monteiro, naquela época aonde, realmente, nós não tínhamos possibilidade. Preocupou quem mais? Monteiro Lobato, veja que a genialidade daqueles homens eram tão grandes porque você não tinha geologia, você não tinha geofísica, mas eles apostavam praticamente na dimensão continental do país. Tem que existir, tem que existir. E existiu. E hoje você praticamente exporta de graça um petróleo de altíssima qualidade, altíssima qualidade, de baixíssimo custo de extração e você está exportando mais da metade da retirada. Não sei amanhã se a gente vai ter disponibilidade a esse custo, a esse preço. Inclusive exportando sem cobrar o imposto devido que deveria reverter para a renda nacional brasileira. Educação e o serviço. o governo, depois de retomar vários ministérios e tal, o atual governo do presidente Lula no terceiro mandato, está discutindo, apresentando uma proposta de reindustrialização, de desenvolvimento da maior da industrialização brasileira e tal. como você avalia dentro desse raciocínio que você fez em uma das suas colocações da necessidade de, como se fosse, reinventar a elite através da educação, etc., e essa questão de estimular a reindustrialização. você acredita que isso pode e deve ser uma política correta? A mudança da proposição só merece aplauso. Nós tivemos esse penúltimo período nacional vergonhoso. Basta, vou dar só um exemplo, é a continência bandeira americana. Esse, para mim, é um símbolo de subordinação em todos os aspectos, todos os aspectos. O presidente Lula, ao lançar essa proposição, merece todo aplauso. Vai enfrentar muita dificuldade, mas tem que criar. Nós tivemos um vice-presidente que era o Zé Alencar, e o Zé Alencar deu provas de que é possível você ter um industrial nacional que defende que vai contra a dívida interna, vai contra os juros e assim por diante. O embate não é fácil. agora, eu acredito que o presidente Lula, pela experiência do terceiro mandato, ele deve enfrentar não mais de lado, não mais conciliar. E ele tem dado provas de que está querendo enfrentar de frente, está querendo enfrentar com autonomia, está querendo colocar em primeiro lugar a necessidade de independência e de soberania. veja a reação do Musk agora contra ele, veja a reação de Israel contra ele, tudo isso são os sinais de que ele está na linha certa. Vamos ver se surge realmente adesão, eu espero, se não apelar para o povo, já que a elite no momento ela não existe, tem que apelar para o povo, tem que botar o povo politizado. É uma falha não politizar o povo. Agora, nós temos uma lacuna que ainda não foi preenchida, Silvio, que eu pediria um comentário seu, porque, de toda sorte, a Petrobras também parece estar sendo pressionada para fazer parte do ajuste fiscal, ou seja, os dividendos seriam uma quantia a mais para operar o pagamento da dívida pública, que você já mencionou, e que leva mais de 700 bilhões de reais por ano, mais da metade ou quase metade do orçamento federal. Ou seja, isso, de certa forma, não inibe a retomada da industrialização, porque a Petrobras ainda está contratando navios no exterior, não está fazendo plataformas aqui dentro com conteúdo nacional, como a Epet mencionou um dia desse. Como é que você enxerga esse problema? Sem dúvida, é uma armadilha criada. Quer dizer, se você fixa um orçamento onde você tem limitação de natureza financeira daquilo que é investimento para aquilo que é gasto, a diferenciação conceitual é muito importante. O presidente tem batido muito nisso, que ele considera educação como investimento, e aí está fora realmente da limitação orçamentária. A saúde como investimento está fora. Se você não mudar essa conceituação entre investimento e gasto, realmente conduzindo a natureza do futuro do país com educação e com saúde, você vai ficar na armadilha, tem que dar o dividendo. Aí esse dividendo vai cobrir um pequeno rombo orçamentário, fiscal, e mais da metade vai ser dado para os fundos americanos. Então, essa armadilha tem que ser rompida. Como? Tem que ter coragem de recomprar essas ações do mercado americano. Tem que ter coragem de tomar essa decisão. Quando o Lessa, que era presidente do BNDES, comprou as ações do Vale do Rio Doce no mercado americano, ele foi demitido. é preciso, depois dessa experiência do Lessa, recomprar as ações da Petrobras e não demitir o comprador das ações, que pode ser o BNDES. Então, para romper a armadilha fiscal, só com autonomia, só com coragem. Então, eu não vejo outra saída que não seja enfrentar aquilo que está sendo construído, a presença do Musk nessas declarações, para mim, prova muito bem o acerto da direção da política do presidente atual. Senão, não estaria sendo tão combatido, seja por Israel, seja pelo Musk, pela extrema direita. Entre essas políticas, uma gestão para retomar a existência da própria BR distribuidora. que foi uma intervenção estatal visando nacionalizar e criar parâmetros em favor do consumidor brasileiro, quando a Petrobras ainda nem era autoeficiente na produção do petróleo. Imagine hoje, imagine hoje. Eu acho que o primeiro gesto, Bébio, seria não participar da farsa de botar o nome BR distribuidora encobrindo o nome de uma empresa privada que não sei se está pagando royalties pelo uso do nome. Não sei. É um contrato que não dá publicidade, então a gente não pode analisar os termos em que essa negociação foi feita. Mas o presidente Lula deveria tomar conhecimento em detalhes dessa farsa. Pelo menos o gesto de romper a Petrobras não participar de uma farsa contra o cidadão, contra o consumidor. Muito bem. Já que nós reunimos tantas histórias bonitas, Giraldo, Enfio, Dijanira, Décio Pignatari, Aluísio Magalhães, só gênios, gênios das artes pláticas brasileiras que construíram essa tabelinha entre a iniciativa estatal e a arte espástica brasileira é uma coisa realmente fascinante. Diga, Moisés. Então, nós estamos caminhando para o... Finalmente, a gente queria que o Silvio fizesse a sua colocação final, se o Beto não tiver mais alguma questão para ser colocada, e depois o Beto também fizesse o encerramento do nosso programa. claro, agradecendo demais a presença e a disposição do Silvio Massa em trazer essas experiências e essas histórias que são tão caras para a nacionalidade e para esse momento. Lembrar o Ziraldo também, que comoveu o país recentemente. Agradecendo também a participação das TVs parceiras aqui desse programa Tecendo Amanhã, construído, né, Beto, aí no início da pandemia que gerou tanta integração das TVs, TV comunitária do Rio, de Brasília, de Belo Horizonte, de Recife, Curitiba, Florianópolis, Ourinhos, no interior de São Paulo, TVR Sul de Santa Catarina e as rádios Manaua de Porto Alegre e Cultura M de Curitiba. Agradecemos essa parceria. E aí, Beto, faça a última colocação para o Silvio encerrar o nosso programa. É, eu queria só lembrar que o Silvio, além dessa passagem dispensável na construção dessa ferramenta de desenvolvimento nacional que é a BR distribuidora convocada pelo presidente Geisel, ele é um, além de economista, ele é também um escritor e um dos livros que eu tive o prazer de ler do Silvio chama-se Marx e a Matemática. Você poderia dizer o que ele inspirou, embora o título parece ser auto-educativo, mas acho que deixará muita gente curiosa com essa versão que você tem de juntar a economia com o amor que o Marx tinha pelas matemáticas. É interessante esse ponto porque no enterro do Marx faz parte do discurso do Engels dizendo o seguinte, chama a atenção dos senhores que ele, Marx, dedicou-se à matemática profundamente. Você precisa saber que ele escreveu mil páginas, mil páginas sobre matemática, principalmente sobre cálculo infinitesimal. Ele desmonta em parte toda a conceituação newtoniana no cálculo. Leibniz, ele desmonta, ele entra naquela fúria rigorosa científica dele e apresenta um método próprio. E eu pesquisei durante dez anos esse material, seja o material dos estudiosos soviéticos, seja o material dos ingleses. Eu tenho tudo isso montado e eu era fascinado por esse lado escondido, pouco divulgado. E ele foi um estudioso que apresentou realmente uma nova conceituação daquela sutileza que é o cálculo infinitesimal. Em busca de quê? Ele queria realmente controlar as crises do capitalismo via matemática, tanto que ele, com os amigos matemáticos, ele formula essas questões, formação de preço, formação de crise, como pôr modelos matemáticos, como prever o surgimento da crise ou a hecatombe do capitalismo. Então, o meu fascínio foi estudar esse assunto que é pouquíssimo tocado, não sei qual a razão que esconde essa matéria. então esse livrinho teve uma grande repercussão na Espanha, mas não teve repercussão no Brasil. Vamos tratar de circular cada vez mais a informação que vai despertar um grande interesse. Claro, o presidente Geisel, sabendo de tudo isso, da cabeça que você é, assim mesmo ele convidou para cumprir a função de comandar a BR distribuidora. e nunca lhe fez perguntas desconfortáveis? Nunca. Minha ficha no DOI-CODE é horrível. Comunista, agitador, e evidentemente ele conhecia essa ficha, eu posso dar cópia para você porque eu obtive essa cópia. Eu fui perseguido quando eu fui embora para a França, eu fui perseguido pelo coronel Job Santana em Paris, aonde ele conclui no relatório dele entregue ao DOI-CODE da seguinte forma, Paris é uma cidade muito grande, é difícil saber onde o Silvio Massa se esconde. Está lá escrito isso, eu tenho. Então, esse foi um encerramento maravilhoso. Não, o encerramento eu vou dar agora, que você me perguntou qual a minha proposição. A minha proposição é que os novos ativos da Petrobras como base, navio, terminal, seja dado o nome de Ziraldo, seja dado o nome de Enfio, seja dado o nome de Aloysio Magalhães, esses homens que construíram de peito aberto, com convicção, quer dizer, com oferta de brasilidade. Então, um navio ser chamado de Ziraldo é uma grande recompensa pela convicção que ele tinha dos destinos da empresa. Essa é a minha sugestão. Muito bem. Para uma nova elite. Para uma nova elite. Muito bem. Para uma nova elite. Olha, eu quero agradecer muito, mas demais mesmo, a presença do Silvio Massa aqui com a gente, trazendo essas histórias de extrema importância nesse momento. Agradecer a parceria do Beto. Ao meio da presença do Beto. Beto, encerra aí o programa de hoje. Muito obrigado, Silvio. Realmente foi uma aula de Brasil, uma aula de nacionalismo, de esperança. e esperamos que o Terceiro da Manhã contribua para a formação dessa nova elite que pense o Brasil, que construa o Brasil emancipador, emancipado, coerente, nacionalista, soberano, fazendo a tabelinha entre o petróleo e as artes plásticas, o petróleo e a educação, o petróleo e a música, o petróleo e o desenvolvimento nacional. Foi um grande prazer tê-lo aqui. Um grande abraço, Moisés, um grande abraço, Silvio, e todos que nos acompanharam. Até o próximo TECENDO Amanhã. Aquele abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.